Atuo na área de medicina preventiva, funcional e integrativa, que é um ramo novo da medicina, muitas pessoas desconhecem. Ela preza pela prevenção, detecção precoce das doenças e pela correção das alterações metabólicas que acontecem no nosso corpo, principalmente quando a gente começa a envelhecer. Ela foca num tratamento mais personalizado, ou seja, que respeita a individualidade biológica de cada pessoa, a genética, o estilo de vida. Baseado nessa personalização, o equilíbrio hormonal, através da reposição, que a gente chama mais o termo modulação hormonal, da utilização de hormônios bioidênticos. Levamos o paciente a adotar um estilo de vida saudável, orientando a relação dele com a alimentação, uma alimentação natural, balanceada, que entra em harmonia com a genética dele, então aí a nutrigenômica. Faz toda uma orientação sobre a atividade física regular, quais são os exercícios físicos mais apropriados para aquele indivíduo. A atividade física, ela entra aí como um coadjuvante, não só em relação ao aumento do músculo, que com a idade a gente vai perdendo, mas como um fator para você exercitar seu equilíbrio, a sua força, os seus reflexos. O estresse hoje é um fator presente constantemente na nossa vida, não tem como se livrar, mas tem como a gente adquirir maneiras de lidar melhor com esse estresse. E através desse conjunto de orientações bem específicas, bem personalizadas, a gente consegue atingir uma otimização metabólica e uma longevidade saudável. Eu fico imaginando que vocês possam estar perguntando por que investir tanto em prevenção, em alimentação saudável, em atividade física regular, em controle hormonal, se a gente tem tantos medicamentos, tantos tratamentos e tanta tecnologia ao nosso dispor, ao nosso alcance. Bem, hoje a medicina era lida com um paradoxo. Realmente os avanços em termos de medicamentos, em tecnologia, vêm crescendo, mas paralelamente vêm aumentando o número de doenças. Por que acontece isso? Porque antes nós morríamos de infecção, basicamente. E aí com o advento dos antibióticos, das vacinas, do saneamento, nós passamos a conhecer um processo que até então não conhecíamos, que é o envelhecimento. Então esse envelhecimento, ele traz uma série de doenças crônicas que vem associado ao processo intrínseco mesmo do envelhecimento e também do ambiente, dos maus hábitos, da nossa cultura moderna. Bom, esse é um livro que eu gosto de indicar sempre. É um livro que mudou muito a minha forma de pensar. Eu sou especialista em medicina interna, fiz residência e fui treinada para o diagnóstico de doenças e o tratamento específico dessas doenças. A gente tem que lembrar que os medicamentos, óbvio, muitas vezes eles salvam vidas, mas em outras vezes, quando eles não são bem indicados, nem tudo o medicamento vai suprir. A gente recebe pouco ou nenhuma orientação sobre nutrição. A medicina moderna, ela gira em torno de um princípio, um medicamento para cada doença. E as doenças cardíacas e o câncer são as doenças que mais matam em todo o mundo. Então, ainda dando enfoque em relação às medicações e os procedimentos médicos em geral, a terceira causa de morte anual nos Estados Unidos, então a hiatrogenia é tudo o que dá errado em relação aos procedimentos médicos. Então, é o que se refere em relação aos efeitos colaterais de medicamentos, que lá nos Estados Unidos matam 106 mil pessoas por ano, as infecções hospitalares, que é 80 mil pessoas por ano que morrem decorrentes de infecções, e 39 mil que morrem decorrentes de cirurgias desnecessárias ou outros procedimentos e erros hospitalares, infelizmente. Então, aqui a estatística geral em relação ao infarto e o AVC, que são as doenças cardíacas, são 600, quase 653 mil mortes. O câncer, em segundo lugar, quase 554 mil mortes. E a medicina moderna, que foi feita para salvar vidas, mas, infelizmente, é a terceira causa de morte, com 225 mil mortes por ano. Esses dados, eles foram publicados numa revista médica de grande credibilidade, é o JAMA. Então, quais são os fatores e o que faz a gente viver bem e ter saúde? Em primeiro lugar, realmente, é o nosso estilo de vida. Como vocês veem aí por esse gráfico, 60% são as nossas escolhas diárias. É a nossa alimentação, é a nossa atividade física regular, é o nosso sono, é o equilíbrio hormonal. O meio ambiente, ele contribui em 20%. A genética, em menos de 20%, porque a genética é importante nos primeiros 30 anos de idade. Depois que a pessoa atinge uma idade madura, o peso da genética não é importante. E sim, a epigenética, que é quem controla a genética, e isso tem relação direta com o seu estilo de vida. E a assistência médica, ela é responsável por menos de 5% da nossa longevidade com saúde. Então, por isso que a gente tem que ter sempre a prevenção na nossa cabeça. Eu costumo dizer que é como uma poupança. Você não pode ter uma poupança da noite para o dia. Você vai fazendo essa poupança ao longo da sua vida. Então, a dica de hoje é como melhorar a sua performance na atividade física, seja na academia ou no esporte que você pratica. A gente tem que aproveitar os horários de picos hormonais, aqueles hormônios que vão ajudar a gente a construir uma massa muscular, ter mais energia, ter mais força, queimar gordura. E são 3 hormônios principais, que é o cortisol, o GH, que é o hormônio do crescimento, e a testosterona. Então, quais horários do dia que naturalmente esses hormônios já estão em alta? Bom, gente, esses hormônios estão em alta enquanto o sol está no horizonte. Ou seja, os picos melhores são ao acordar, primeira hora após você acordar, horário próximo ao almoço, 11, meio-dia, 13 horas, e final de tarde, 16 horas, 17, 18 horas. Lembrando que a noite é o pior horário, porque todos esses hormônios vão estar em baixa. Porém, é melhor do que ser sedentário. E aí, gostou das dicas? Então, fique atento aos próximos vídeos, que sempre eu vou falar dicas boas de saúde pra você. Um forte abraço e até lá!